Bom dia a todos, a gente vai falar pelo segundo dia sobre gratidão. Gratidão é uma força muito importante que a maioria não usa. No lugar da gratidão, prefere ficar reclamando da vida. Mas para você que está me assistindo e quer mudar isso, tem uma atividade muito bacana que pode ser feita de forma rápida e simples. A ideia aqui é você olhar para o teu dia ideal. Você pode até tomar nota, ver aquilo que faria o teu dia ideal. Ah, eu sairia para correr de manhã cedo. Você anota. Eu antes de dormir, eu meditaria. Anota isso aí. E você vai trabalhar com isso para que o teu dia aos poucos se torne ideal. Então essa é uma dica que mudou, transformou a minha vida e que ainda vem transformando, porque eu ainda tenho algumas pretensões para realizar. Então toma nota, escreve ponto a ponto como é que seria o teu dia ideal. O que falta para você atingir? Seja grato por isso, porque na maioria das vezes você já faz muitas coisas que tornam o teu dia um dia ideal. Gratidão.